Estamos iniciando mais um ano aqui no canal Três Por Aí, mas nem só por isso a gente vai deixar de falar de 2023. Porque eu venho trazer aqui nesse vídeo pra você qual foi o melhor banco em 2023. Qual foi o banco que mais aprovou crédito pra vocês, seja empréstimo, financiamento, cartão de crédito, e que vai continuar aprovando agora em 2024. Todos que seguiram essa dica, seja inscrito do canal, seja aluno meu, se deu muito bem. E o próximo a se dar bem é você. E aí, bora lá descobrir que banco é esse? Qual o banco que vai te dar seu próximo cartão, seu próximo empréstimo, seu próximo financiamento? Vem com miserável. Bom, muito provavelmente seu desejo é ter um limite assim, tá? Mais ou menos assim, um cartão SX aqui com R$ 26.858, podendo aumentar até R$ 33.358. Esse é o meu máximo hoje pro cartão Santander SX. Obviamente esse limite poderia ter sido muito maior, justamente porque eu reduzi a minha movimentação dentro do Banco Santander. E o que eu vou te entregar aqui agora, muito provavelmente você nunca viu em nenhum outro canal aqui no YouTube. Porque hoje eu te afirmo com toda certeza que Santander é um banco totalmente voltado pra sua movimentação financeira. Ou seja, aquele relacionamento que eu ensino anos e anos aqui pra vocês no canal 3 por aí. Não adianta você mais pegar um papel que diga, ai, quanto você ganha. Essas informações, eu te garanto, é pouco relevante. Mas se você fizer exatamente o que eu vou te ensinar agora dentro do Banco Santander, você vai poder facilmente conquistar um limite desse aqui. Só seguir o que eu vou te falar como uma receita de bolo. Se você seguir, não tem como não dar certo. Então agora que você já sabe que esse banco é o Banco Santander, é o banco que mais aprovou aqui no canal 3 por aí crédito em 2023. E quer que eu te conto o segredo? Em 2022 foi a mesma coisa, 2021 foi a mesma coisa, 2020 foi a mesma coisa. Ou seja, eu tô aqui pelo menos há 5 anos indicando o Banco Santander pra vocês. Ai, miserável, mas é porque você ganha dinheiro do Santander. Digo pra você que eu queria muito que o Santander fosse patrocinador do canal 3 por aí. Afinal, o canal 3 por aí nem sequer tem um patrocinador. Imaginem um grande banco patrocinando o meu canal. Com certeza eu estaria sentado na grana. Infelizmente, não é minha realidade em 2024. Se eu tô aqui indicando o Banco Santander, é porque ele vai dar o crédito que você está buscando, tá? Por isso, eu sempre deixo no primeiro comentário o link que te traz direto pra essa página aqui. E é aqui que a brincadeira vai começar. Ai, mas aí demora muito, eu prefiro ir na agência. Você vai na agência, vai se decepcionar. O gerente vai pedir N documentos, ou até mesmo falar que não dá pra abrir a sua conta, ou não liberar crédito nenhum, se você não contratar produtos do banco. É isso mesmo, o gerente é um vendedor do banco hoje. Ou seja, tem que ter o famoso, toma lá, dá cá. Se você contratar produtos do banco, o gerente corre atrás pra liberar algo pra você, o que não é certo, porque é o sistema que decide sobre a liberação ou não. A análise de risco de crédito, quem faz é o sistema, não é o gerente. Se o sistema não fizer uma análise favorável pra você, dentro da agência ou fora dessa, você não terá crédito no Santander. Simples assim, isso vai servir pra qualquer instituição financeira. Então você pode fazer no conforto da sua casa, sem precisar enviar N documentos ou apresentar comprovação de renda pra abrir a conta, só digitando o número do seu CPF. Há vídeos importantes aqui que eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, se você quer um cartão de crédito de Santander, você vai pensar, eu não preciso abrir conta pra ter cartão. Eu vou lá e vou solicitar o cartão sem precisar abrir a conta. Ledo engano seu, você não está atualizado, e eu vou te atualizar agora, vem comigo. Em 2023, a gente teve uma grande perda aqui no Banco Santander. Qual foi essa perda, miserável? Todos os cartões do banco, olha, solicitar conta mais cartão, solicitar conta mais cartão, solicitar conta mais cartão. Todos os cartões do banco hoje não solicita mais para não correntista. Ai, miserável, porque o Santander fez isso? Porque ele está querendo crescer a sua carteira de clientes correntistas. Logo agora, tem o critério de você ser correntista do banco. O único cartão que ainda não tem esse critério são os cartões American Express do Banco Santander, que você consegue solicitar ainda sem ser correntista. Ah, miserável, mas qual é a minha chance de ser aprovado ou aprovada? Muito difícil sem você ser correntista. Qual a dica que eu te dou aqui, principal? Primeiro, abrir a sua conta. Posteriormente, a sua movimentação, a sua apresentação ao Santander, aí sim você vai pegar e tentar solicitar o seu cartão Amex. Porque na abertura da conta, dependendo da conta que você escolher, o banco já vai te liberar. Por exemplo, Van Gogh aqui, pode liberar um Elite. Santander Select, pode te liberar o NIC. Conta comum, com certeza, será o cartão Santander SX, que pode ser liberado logo de cara para você. Essa é a jogada. Quando você inicia o processo de abertura de conta, você pode escolher entre essas contas aqui, tá? Aqui você vai pagar zero tarifa, a conta Van Gogh, né? Que seria ali a conta intermediária para rendas a partir de R$4.000,00. E a conta Select, que seria a conta com renda a partir ali de R$10.000,00 a R$15.000,00. Para a conta Select. Sabe qual é o mais legal aí? Santander tirou esse critério de renda. Então, você pode escolher entre uma das duas contas, sem problema algum, que você será aprovado. Ou apenas iniciar com a conta zero tarifa, que você terá os mesmos benefícios. 10 dias no Santander Master, que é o cheque especial do Banco Santander. Vai ganhar 12 meses de anuidade grátis no seu cartão. No caso do SX, vocês já sabem como funciona. Cadastro chave Pix, CPF, celular, você está isento no Santander SX da anuidade. Ou se você gastar R$100,00 a cada fatura, você isenta a anuidade. Nos outros dois cartões, não vamos entrar nesse mérito. Mas olha aqui, você vai ganhar isenção da anuidade durante 12 meses. Exceção, cartões Amex, On Limit e Advantage Black. Essas são as exceções. E aí você precisa correr. Por quê? É válido até 31 de janeiro de 2024. Depois você perde essa mamata aí e te digo mais. As aprovações tendem a aumentar com essas campanhas, porque o banco quer captar o máximo de clientes possível. Então os critérios que geralmente são mais difíceis, tendem a ficar mais fáceis. Essa é a sua oportunidade de entrar. Então corre lá. Terminou o vídeo aqui? Clicou no link que está aí no primeiro comentário? Vai cair aqui. Digitou o seu CPF, ó. Mamão com açúcar. Você preenche essa proposta no instalar de dedos e recebe a resposta muito rápido. Tá, miserável criatura de Deus. Abri a conta, fui aprovado. E agora o que eu faço para ter esse limitão que você mostrou no início do vídeo? É muito simples e eu vou te explicar agora. Mas antes eu quero te falar os cartões que mais estão aprovando no momento. Foram os cartões que mais aprovaram em setembro, outubro, novembro, dezembro. E agora já começaram janeiro com tudo. Veja só. Bom, os cartões que mais estão aprovando nesse mês. Nossa lista deu uma atualizada. Mas em primeiro lugar, continua o novo card com uma alta taxa de aprovação. Seguido do cartão Brasil Card, que também continua aprovando bastante. A nossa terceira posição fica com o cartão Águia Branca da Forte Brasil. Nossa quarta posição, Palmeiras Pay, continua aprovando pra caramba. Cartão Carmen Steffens, continua com uma ótima taxa de aprovação. Cartão Afins também, Buscapé, né? Foi lá pra quase as últimas posições na aprovação. Cartão Pão de Açúcar também reduziu um pouco as aprovações, mas você pode tentar. Entrando na nossa lista, cartão Carrefour e cartão Atacadão. Os links estão aí no primeiro comentário. Aproveite essa oportunidade. Conquiste o seu cartão ainda hoje. Porque as respostas, no geral, saem no estalar de dedos. Tá, então vamos lá. Você abriu a sua conta no Santander e agora tá querendo saber o que você vai ter que fazer. É muito simples. Primeiro ponto, se você é assalariado e recebe seu salário em outra instituição financeira que você não tem relacionamento nenhum, não tem cartão, não tem empréstimo, não tem financiamento, não tem nada, o Santander vai te dar isso tudo. Primeiro ponto aí é você fazer a portabilidade do seu salário pro Banco Santander. Fez a portabilidade do seu salário em pouco tempo o sistema já vai identificar, obviamente, você tem que receber ali pelo menos uns 2, 3 salários até que o banco entenda e passe a te liberar limites maiores ou até mesmo o primeiro limite. Só que nesse meio tempo até a portabilidade ser concluída, isso tudo demora. Concorda comigo? Então, você vai começar a fazer desde já a movimentação da sua conta no Banco Santander. Caso você não faça movimentação nenhuma, ah, só vou deixar meu salário lá e pronto. Dificilmente você terá crédito no Banco Santander e se tiver, vai ser assim, um limite bem baixinho. E não é isso que eu quero que aconteça com você, tá ok? Então, a partir de agora, você vai fazer o seguinte, sua conta tá ativa, já faz uma transferência lá de qualquer valor pra poder ativar. E veja só, agora, você vai começar a comprar tudo em débito ou Pix. mesmo que seja uma água na rua, mesmo que seja um quilo de açúcar, um pão no mercado, não importa, você vai passar no débito ou Pix. Obviamente, você não recebeu o seu cartão ainda, você não pode fazer débito. Mas se você já tiver com o seu aplicativo liberado do Santander, você vai poder fazer todas as suas compras que você faria em dinheiro vivo, ou seja, papel moeda. Essa é a maior burrice que vocês podem cometer em 2024 é utilizar dinheiro ao invés de utilizar Pix ou débito. Miserável, o que é que eu faço com meus pagamentos de boletos? Posso pagar em outro banco? Não. Você vai concentrar tudo no Banco Santander. Isso vai te possibilitar ter limites absurdos em 2024 e depois você vai voltar pra me agradecer. Como vocês podem ver, é algo muito simples de se fazer, é uma movimentação bancária que vai melhorar e muito o seu relacionamento com o Banco Santander. E o melhor, sem precisar comprovar nada. Essa é a sua oportunidade de ter os melhores cartões, os melhores limites em 2024, sem depender de nenhum outro banco. Ou seja, se você quer um empréstimo, Santander vai te dar. Se você quer um cartão, Santander vai te dar. Limite na conta, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, tudo isso tem no Banco Santander. E você vai conquistar se você seguir exatamente o que eu te falei nesse vídeo. Porque esse, sem dúvidas, é o melhor conselho que você tá recebendo logo no início de 2024. Se você colocar em prática, no máximo até março, no máximo até março, mês do meu aniversário, inclusive, você vai retornar aqui, vai lembrar do miserável, vai falar, rapaz, não é que o cara falou, eu segui e aconteceu mesmo, vai retornar aqui, pra agradecer nesse vídeo ou em outro vídeo por esse excelente, por esse ótimo conselho e o melhor que você vai receber em 2024. Acredita em mim, segue, faz que dá certo que você vai conquistar. Tamo juntos? Galera, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele ajude vocês de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário, diz aí os cartões que você já conseguiu aqui pelo canal em 2023. Se você já seguiu essa dica do Santander e veio aqui pra ver se tinha uma atualização pra você, diz aí o que que você conquistou seguindo essa dica. Se você é meu aluno ou inscrito e deu certo pra você, deixa aí pro pessoal ter a certeza de que todas as dicas que eu falo aqui dão certo. Tamo junto. Agora, peraí, peraí, antes de você sair correndo desesperado, eu aposto que você tá desesperado porque todo mundo consegue empréstimo do Nubank mais você não consegue. Esse vídeo aqui vai te ajudar e te levar ao caminho da conquista do empréstimo do Nubank. Eu fiz, ensinei milhares a fazer, eles conseguiram e o próximo a conseguir com certeza vai ser você. Então, emenda com outro vídeo que o miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá! Tchau!